Você tem noção, mais ou menos, de quantas calorias você tá comendo? Acho que dá umas 4, 500. O Brunão convidou a gente pra conhecer a casa. Não, vocês convidaram. Até falei com o Milos. Bem, aí das preparações foi portada e pra gente antecipar a pagocha ou não. Aí, escuta, os caras chegam na academia, estavam encostando na parede dele. Eu soube. 2 séries. E eu falei, vou gastar meu inglês agora. Tamo em ribóio. Aí o moleque passou. E aí, Braquinha? O que você tá rindo? Coisas que só da XTG sabem. Tá bom. Excelente. O combinado não era eu bater antes? O combinado não era bater? Enfim, o Brunão convidou. Abre aí, cara. Agora já foi? O que é que ele falou? Finge que você tá aqui. Olá, gente. Integral TV. Ai, caralho. Chegaram em comitivo aqui, hein? Cai pra dentro, cai pra dentro. A nossa novelinha não dá certo. É isso. Continuando a sua coisa. É, tipo assim, na lata mesmo. Não vai. Até que, enfim, o Brunão convidou a gente pra conhecer a casa. Não, vocês se convidaram. A casa mais famosa do Brasil seria... É verdade. Tá rolando nele, o podcast. A casa mais visitada. Qual que é o nome da sua casa? Não tem nome? Não, tem... House do Gino. Casa do Abate. Meu Deus do céu. Deixa em off. Olha o seguinte, dona. Chegamos aqui, hoje é... Hoje é off abate, né? Porque tamo aqui trampando. Vai, 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 vai. Hoje não pode, pô. A gente tá todo mundo aqui gravando. A gente chegou aqui, terça-feira, na Casa do Brunão. Viemos, descobri um pouquinho da rotina dele, né? É, vim... Filar um rango, né? Tem que enfiar. Dá um ranguinho? Vai fazer? Bora. Fazer um patinho daquele modelo aqui. Mostrar a rotina pra galera também. Qual o Braguinha tá fazendo dieta? Diz que tá. Mas eu acho que não. Diz que tá. Escondeu mais, olha só. Só nos bastidores aqui, eu já sei que ele furou a dieta aqui já. A gente já sabe. Os dois estão aqui hoje e falaram que estão fazendo dieta. Você acredita? Quem você acha que tá fazendo mais dieta? Acho que o negócio tá fazendo mais, eu acho. Já, já. Tá, porque ele eu tô bem não vendo, né? Que ele tá furando. O negócio eu não tô vendo. Tá zero credibilidade. O Braguinha, cara, eu não acredito. Eu não acredito também. No Ribeiro também eu acho que eu não acredito. É, tá bem feio a mesma situação, dois mil. Não. É isso. Mas tá valendo o emprego dos dois, né? Você tá ligado? Quer conhecer o abatedor? Quero conhecer, lógico. Quero conhecer. Braguinha, dá uma olhadinha aqui só. Aham? Só tem coisa tranquila aqui, né? O mais de boa pra você é isso aqui hoje. Então você respeita. Tá, o mais de boa. Depois a gente pode ir subir no nisso. Eu subi no nisso. Você que sabe. Você é uma furada também, tem uma espada. Mança louco. Tá suave. Tá de boa. Você escolhe uma dessa aqui na canela só pra você ficar esperto. Aí você piorar uma espadada nas costas e ficar com muita gracinha. Calma. O nome musicou contra ti nas costas. Mas tem a outra ainda também, pô. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é seu quarto? Esse aqui é meu quarto. Esse é o... Ó o Denis. Ficou aqui no dia que ele nasceu. Ó o Roma. Você assistiu? Assistiu. É. E aqui é o... O lugar onde tudo acontece. O lugar onde tudo acontece. Dá pra tu encostar em alguma coisa aí, pô. Então é isso que eu ia falar, Ulrich. Tá bem, não entendi. Vai que vai aparecer o primeiro caso de um homem dando uma luz. Grávido. Aí fodeu, mano. Tem que ficar andando assim, ó. Não, eu dei uma sacadinha aí, pô. Porque às vezes, né? Porque tu tá num clima diferenciado. Aí tu quer ver. Sentiu um pouquinho de vento no creio. Pouquinho de emoção. É, pô. Meu Deus do céu. Cheguei. Tá. Vou te mostrar a melhor taxa. O outro apartamento era gostosinho também. Mas nem se comprou. Era pequenininho, né? O outro. Eu comprei mais... Eu aluguei mais esse aqui. Porque se vier alguma visita, tem visita pra... Pelo menos pra, né? Mais espaço, né? Pra dar um álcool ali, né? Aí aqui eu vou estruturar aqui. Quero comprar uma... Tipo uma bancadinha aqui pra deixar aqui. Botar uma cafeteira. Que deve ter uns rasquinhos. Do caralho. Porque que é aquela... Chamilha automática. Sai fora. Mano, sai fora tudo. Não fica nada de fumaça aqui dentro. O sugador fica puxando a fumaça aqui toda aí. Você não liga de ficar olhando assim pra baixo? Hoje não. Eu não gosto muito. Antes eu tinha o medo da peste. Eu morei em apartamento muito tempo. Eu chegava assim. Ah, eu ficava com medo, né? Aham. Eu não gosto não. Imagina eu que fui morar. Donaré, Donaré Medrosa. Ah lá, eu vou pegar o taco de peixe. Pô, tô fit, porra. Essa geladeira tá meio pesadinha. Tá. Clarinha de ovo. Aham. Isso aqui salva a dieta, hein? Nossa. Foi o Bruno, é a clara de ovo. Falando dela. Camarãozinho. Brunão, ó camarãozinho, velho. Tem frutos do mar, pô, na medida. Vinhozinho. Isso é só pra dar, né? Isso aí é porque no dia que tiver... Só pra dar um grãozinho. O cara dá um... Só pra... Dizer que ajuda no pump, né? O vinho. É, pô, ajuda na... Tem um... Pra ver se... É, pô. Ô, Brunão, você já parou pra calcular mais ou menos quantos quilos de carne por mês você tá comendo? Não. Tá fedendo? Não. Tá bufa? Eu não fui fedido, não, pô. Não fedeu, não. Até me surpreendi. Tô falando com a pôr. Não, não. Mano, impressionante. Cheirinho de maçã verde. Brunão, quantas vezes... Quantas vezes você vai por semana no mercado fazer compra? Uma vez a semana. Porque eu já vou todo domingão. Normalmente, domingo sim, não, é de off. Aí eu preferi esse dia. Aí já compra a semana toda. Aí no máximo fica só alguma besteirinha se precisar, né? A gente compra no mercado perto, que eu faço tudo em atacado. Quantos quilos de carne tá indo, mais ou menos? Você tem noção? Mano, por dia, tá indo pelo menos um quilo de carne vermelha. Aí tem as outras que é com clara e tem as outras que é com o peixe e o frango. Ou seja, um quilo além das outras. Das outras, é. Você tá comendo quantas de carne? Porque ele tem sete refeições. Normalmente ele coloca entre 300 e 350 de proteína por refeição. Caramba, é bom. 350 de proteína por refeição? Pra poder segurar. Caraca, dá... Se a gente for pensar em macro... Porra. Dá muito. Dá muito. Você joga aí, tipo, 20 gramas a cada 100 gramas, que é pouco? É pouco. É coisa pra caralho no final. Mais 60 gramas de proteína por refeição. Isso agora na reta final. Na reta final. É, por... Dez semaninhas, né? Mas aí... Não é reta final ainda não, né? É, reta final, diga aí, né? É, eu tô indo pra sétima semana de preparação. São 17 totais. Como que tá o peso? Tô com 133, eu acho. De jejum. Você acha que vai subir com 125? Por aí. Eu acho que com 125 dá muito. Muito seco, muito seco, muito extremo, meu irmão. Deu bastante revolucionário. Agora deu uma começada, você deu um piquei. Entendeu? Já me engarguei aqui, pô. Sentiu o gosto do tomamento. Você sentiu o gosto do mod na boca? Esse aí é... Se laçou agora, hein? Melhor é esse. Bora com o meu patinho, bora? Vai fazer? Vou fazer. Essa aqui é, Bruno, a terceira refeição? Essa é a segunda refeição. Segunda refeição ainda? É, no dia off eu tenho quatro refeições só. Eu faço três limpas e eu escolhi uma livre. Aí a livre eu como à vontade. Ah, você faz uma refeição livre hoje, então. Faço uma livre hoje. E o que você vai comer hoje de livre? A madeira, né? Tá trouxendo a nós aí, pô. Você... Você compra carne assim, você faz ela em peça? Como que você faz? Mano, eu faço ela... Eu toda vez que eu compro a carne, eu peço a peça do patinho. Aí eles tiram só o excesso ali por cima, porque se a gente for parar pra ver... Mano, é difícil pegar um açougue que o cara faz o patinho moído todo limpinho, bonitinho. Aí eu prefiro trazer a peça. Aí eu limpo, bonitinho. Aí faço ele na frigideira, sem ser moído. Pô, só por causa de quê? Porque o cara acha, pô, tem um pouquinho de pele só. Tá. Mas tu imagina que tu vai fazer sete refeições dessa aqui. E todas tu comer essa pelezinha só, o tanto de gordura que tu vai ter que queimar depois. Quantas de carne você faz por dia? Três. Três de carne? Você tem noção mais ou menos de quantas calorias você tá comendo? Mano, acho que dá umas quatro, quinhentos. Nossa, com guise. No office eu tava comendo muito mais? Ah, né? Eu tava comendo uns sete, oito mil. Era muita comida. Tu vê, pelo cruz, só tanto que o cruz come. Não tá sentindo fraqueza? Caralho, comecei já. Antes, essa semana retrasada, a gente fez uma estratégia de treinar seis dias pra um de descanso. Aí não virou. Fiquei muito mal, fiquei muito cansado. Daí você tá fazendo três por um. A gente tá fazendo três pra um. Aí, no dia que vai chegando o terceiro dia de treino, caralho, já tô arrebentado já. Então, mas quando você era mais novo, você fazia seis por um? Eu fazia dez pra um. Então, eu fazer essa preparação, eu vou fazer uns 30 dias direto sem descansar. Sem descanso, né? Hoje, a idade também. A idade, a idade chega. É verdade. A idade chega. Mano, tem que ganhar bem lesão. Aqui no começo, você vai fazendo algumas coisas. Você vai empolgado, você recupera. Você tá novo. Agora depois, você vai sendo mais forte. Vai ficando a preparação mais pesada. E a idade chega, a recuperação é mais lenta. Você vai falar, não, não. É, cara. É. Faz muita diferença. Muita diferença. O que que pra você é mais difícil, assim, no pré-contest? Passa fome? Passa fome. Mas você sente muita fome? Passa fome. Mas assim, você faz refeição livre toda semana até o final. Eu acho. Eu tô torcendo pra isso. Então, pelo que eu vejo o Milos fazendo, geralmente ele passa. O Cruz tá em off e tá sem refeição livre. Mas eu acho que é porque tem muita comida, né? É, isso que eu fico pensando. Eu também não conseguiria comer. Em off, por exemplo, eu não conseguia comer livre. Ele passava, mas... Agora dá vontade de fazer, né? Teve que esperando a refeição livre. É, agora dá vontade pra caralho. E aí, é o que você falou. O Milos deixa livre completamente. É livre. Mas aí você fica de boa, não... Não, aí eu como o que eu quero. Mas eu normalmente refeição livre, eu gosto de madeiro. E nada de sobremesa, nem nada. Não, eu como sobremesa, né? Eu acho que você devia entrar com... O André devia entrar em contato com o madeiro pra arranjar um patrocínio pra você. Pois é, porra. Porque... Nossa, já foi com anteriores. Não, ele fala aqui, ele fala no podcast, ele fala no Dê, em todo lugar. Esse cara tá me tirando. Esse cara podia me valorizar mais. Não acha? Daí você fica... Você sente mais fome? Fome mesmo? De fraqueza? Fome, fome de fraqueza. E se comer... O pior é, tipo assim, falta num... Eu falo pelas outras preparações, né? É, mano, fazer uma ou duas horas de cardio por dia e sem poder comer. Caralho, isso aí acaba com a minha cabeça. Você tá com uma hora de cardio? Depende do dia. Nunca... Até agora eu não tive nenhuma hora de cardio. Geralmente é em jejum. É, então comparado às outras preparações até que tá mais tranquilo, né? É que a gente veio de um off muito sólido, né? Então não tava um off gordão. É que assim... Então foi bem tranquilo. Esse é o primeiro off mesmo que você faz, né? É, que eu faço. Acompanhado, tudo bonitinho, o tempo, protocolo, primeiro. Você fazia muito... O Bruno, ele fazia... Tirava tudo, né? Tirava tudo e descansava no off dele. Mano, parecia que eu não entregava. Aí quando ele fazia a preparação, ele aumentava e secava ao mesmo tempo. Porque ele tava off de tudo. Essa vez, na nossa preparação, ele fez um off consolidado, Segurou o peso, manteve e agora tá secando. Acredito que... E assim, uma estratégia que eu tô vendo diferente também. Você nas outras preparações, você macetava muito no cardio. Porra, muito. Isso você jogava seu físico fora. Eu até falei com o Milo das preparações. Falei, pô, dá ali pra gente antecipar pra agosto. Eu falei, não. Não, porque você era no planejamento. Se eu fosse jogar pra agosto, eu iria puxar muito no cardio. E você iria perder o tamanho, eu não quero isso. Aí ele já descartou. O nosso planejamento é pra setembro. Então você vê que a parada dele realmente é um trabalho sólido, né? Então, o Milo, ele tá acostumado a treinar bastante cara open. Ele já é acostumado. É. E o cara, quando ele tá acostumado a treinar, ele já competiu na open, muito, né? Se eu não me engano, é um atleta que mais tem competições aí na open, profissionais. Então, ele sabe lidar. Ele sabe... Como responde, né? Como responde. Sabe controlar a GH, sabe controlar a insulina. O time, né? Sabe o time, entendeu? Sabe o time de descanso que os caras precisam também. Nossa, cara. Tu passou um arnete ali embaixo. Em 2100. Esse aqui, eu acho que esse aqui não vai cheirar tão igual o outro, porque esse aqui saiu meio quente. Aqui passa bastante mota, né? De bagulenta, né? Achei o bairro. Sabe o que é esse que eu jogo ali? É Edu Guedes. Edu Guedes. O que você jogou primeiro? Paprika? Não, primeiro eu joguei pimenta. Pimenta, sal. Sal e Edu Guedes. Aí agora eu vou jogar ali. Tá ligado, né? Isso aqui para as gatinhas ver esse... Play cards. Legal, né? É para o caralho, Bruno. Olha, não joga... Não joga azeite, não é o que engorda, viu? É, isso é uma coisa legal também, né? Aí você tinha falado antes que quando você começa a preparação, você começa a dosar a parte do azeite, né? Uhum. Isso é o que, é lemon pepper? É, é boy. Ah, enjoado, cara. Enjoado esse Bruno. Temperadinho, né? Entendi. Não, gente. Já vai aprendendo aí, dona, aí para ver se, né? Não. Cara, ele está pegando pesado contigo, irmão. Ele vai tomar uma pauladinha ali na canela, já está merecendo já. Já tirou três vezes aqui já. Não, mas está bom. Caralho, que queimou meus pelos. Olha que desgraça. Olha aí. Hum, cheira. Cheira, Daniel? Não, não. Olha aí. Olha o cheiro, outro bebê. Cheira de defunto. Que bom mesmo. Olha aí, olha a bolinha. Aqui é só no remolente. Tu come carninho berrando ou de boa? Ah, não. Tu vai ter que fazer a refeição que eu faço. Vai ser carne com aveia. Já comeu? Com aveia? É? Não, faz, eu vou comer a sua refeição. Carne com aveia. Nunca comeu não? Agora me desceu. Aí escuta, os caras chegam na academia, estava me coxando na parede dele. Eu falei, sorry. Two serious. Eu falei, vou gastar meu inglês agora. Come here boy. Aí o moleque passou. A gente usou o Braguinha, mas o Braguinha serve para algumas coisas, né? Brunão, como é que está a divisão dos seus treinos? Ó, começo o primeiro treino é quadríceps da semana. Sua semana começa quando? Depende do dia. Por exemplo, o meu último descanso dessa semana vai dar. Se é três por um, depende da semana, é ser variado. Entendi, ah, então... Não é fixo toda semana, entendeu? Às vezes é domingo, às vezes é... É, às vezes é domingo, o outro pode ser na sexta, entendeu? Depende do dia. Daí, eu sempre começo o primeiro treino. Deu o último descanso, o primeiro dia do treino, começo com quadríceps, peito e braço. Aí do descanso, aí começa o femoral, costa, ombro e peito. Aí descanso de novo. Entendeu? Entendi. Você que está com essa mesma deficiência aqui há 10 anos de peito, faça isso também. Aqui, as medalhinhas que eu ganhei hoje em dia. É verdade. Aqui, ó. Ah, é verdade. Isso mesmo. Competiu junto? Competiu em 2019. 81. Você tem que colocar mais, né? 80. Aí vai, o pessoal, bota aqui, é 200 só, né? Aí o cara bota 500, aí começa 300. Dá pra dar os 200. Pronto, é isso. Toma. Porra, agora isso aqui é fardar demais, moleque. Tá pra porreta. Mas ainda vai com molinho, amor. Ah, eu adoro quando vem o molinho, qualidade. É, Donário, você se ferrou, hein? Cala a boca, vai dar, porra. Vou botar só trasantinha. Olha que cara humano. Tá porreta. Aí, vamos. Isso aqui é bonito. Isso aqui é amigo. Porra, agora aqui o molalinho aqui, amor. Fazer um pratinho com aveia também. Ah, vou botar um... Ah, o gordão não precisa no carbar, né? Vou botar um aí 100 gramas, né? Ah, o gordão não precisa no carbar, né? Braguinha, tá bom. Assiste aí. Eu e o Ribeiro estamos aqui, está aqui na contenção. Pela primeira vez, né? A gente está saindo bem, porque... Demorou, mas saiu. Braguinha só manda. Porra, dessa vez ele mandou certo. Porra, coloquei vocês numa burra. Quer dizer, o Bruno não conseguiu, né? Mas armei pra vocês comerem camarão, comemos umas paradas. Não, verdade. Aqui lá você mandou bem. É isso, Braguinha. É nesse clima, né? É nesse clima que nós vamos terminar com cocô. Um vento de cocô. A gente tem que finalizar o vídeo logo, porque pato come e caga. É verdade. E com aveia é foda, pô. Bate na hora. Eu faço a minha primeira refeição hoje, eu tenho que... Não, eu acho que... Na hora que eu acordo, eu dou o cocô. Aí eu termino a primeira refeição, não precisa nem fazer cardio. Cocô de novo. Ah, se eu estou assim também. Moço, o céu cago demais. Você está comendo um pouquinho, né? Eu tinha que ter pelo menos 5 bananas de vez para comer por dia, para segurar o cocô, porque senão... Tá ligado, né? Que bananas comer muito que ele não caga. Você come uma mão? Não. Eu come uma mão. É que o digest é bom mesmo. Não tem que comer uma mão todo dia, senão. Mas igual, por exemplo, hoje que eu estou com muita bufa, não serei um dia que a gatinha não pode vir para cá. Porque eu tenho muito controle quando eu estou dormindo, não. Não imagina. O dia que você come mais, funciona melhor? Funciona pior. Pior? Sobrecarrega. Funciona pior. Caralho, eu cago demais. Preguinha, ponto de partida hoje, né? É, a gente vai fazer... A gente vai fazer mais um, né? Vai ter mais um vídeo de atualização do Brunão. É isso. Onde a gente vai poder mostrar a rotina dos nossos três Opens aí rumo às competições, né? A gente vai colocar o Bruno, Leandro e Boffi no mesmo vídeo? Vamos fazer um sambal e log, né? É, vamos fazer um sambal e log. Bom que a gente vai poder comparar a preparação e finalização de cada um, né? Exatamente. Então, atualização de peso, atualização de shape, comparar um pouco as dietas e os treinos. Então, eu acho que vai ficar um pouco de conteúdo informativo para a galera. Então, a partir do próximo vídeo de atualização, os três vão vir em um vídeo juntos. Isso mesmo. E daí o Braguinha que se vire para... Meu irmão, e olha só... Três caras em termos... Não, é uma coisa só, tá? São três, né? São três gravações que vai valer uma só, viu? É isso. Depois lá o Braguinha que se lasca, hein? Aí faça valer o seu salário milionário. Sim, gira. Exato. Tu conhece o cara mais Mukirana do que esse? Não. Não, Mukirana não. Não, não fala. Não tô sendo Mukirana mais, hein? É, ele... Quando eu não tinha... Quando eu não tinha, eu tinha que pensar nos meus boletos. Agora... Agora que tá melhorzinho a condição, né? Agora dá pra fazer uma gradinha. Quase bate nele ou raios. Lembra, né? Na hora de vir embora, ia tomar uma pisa na última oportunidade derradeira. Uma taca do caralho ia tomar. E eu ia ficar só filmando. Ah, meu Deus. E eu ia gravar no meu iPhone. Brunão, é... Cara, como é que tá? Feliz? Feliz pra caralho. Tá motivado? Feliz pra caralho. Mil por cento na preparação. E lembrando também, rapaziada, que muita gente também não sabe. A gente, eu, Donário, todo mundo aqui tem uma rotina muito foda. Tanto da parte de gravação, de treino, de podcast. Eu ainda viajo todo mês pra ver meu filho no Tocantins. Então é uma viagem do caralho pra ir lá e voltar. Eu fico sempre sete, oito dias lá. Uma viagem que eu saio às seis da manhã e chego às sete da noite. Toda vez que eu vou. Então, toda vez pra ir, uma ida e uma vinda sempre é dia que eu tô off de treino. Porque eu não posso treinar por conta da viagem. Mas a gente vai intercalando com a preparação e graças a Deus você tá dando tudo certo. A parte mental é foda. É fudido. Porque cuidar de filho longe. Aí toda a logística. Eu vejo você, eu vejo você sai, você bate de avião, depois você pega umas tantas... eu saio de avião. Normalmente eu saio de casa umas cinco e meia pra pegar o voo oito. É, oito horas. Aí eu vou até Imperatriz Maranhão, aí chego onze, onze e meia, uma coisa assim. Até pegar a mala e tudo, eu pego a estrada. Aí mais três horas e meia de carro. Até chegar na minha cidade. Tudo isso pra ver a criança. Ah, vale a pena, né? Vale pra caralho. É louco. É isso. Então é uma rotina aí conciliada. É, tipo... Família. Além de atleta, tem o trampo, né? Tem o bastidor em todo. Gravação, podcast, consultoria, vídeo pro canal dele, é vídeo pro meu canal, é um monte de coisa. Então, hoje o atleta tem muita coisa que envolve a preparação de atleta pro atleta se manter, né? É caro, custa caro pra você se manter. Então é um monte de patrocínio, é um monte de gente ajudando pra... Um monte de empresa ajudando pra competir. É um monte, daí é um monte de compromisso que você tem que assumir. É um monte de gente achando que tu tá rico, mas tu não tá rico. É a realidade. Por trás disso tem muito trampo, né? Eu vou explicando pra galera, mostrando quanto que um Open gasta na preparação, a galera não acredita. A galera não acredita, mas gasta muito. Então, quando você investe, se você investe acreditando que ali você vai ter um futuro melhor que vai acontecer, então os caras têm que fazer acontecer. Então, por exemplo, a preparação do Bruno, a preparação do Leandro, a preparação do Boff, todas são pra melhorar a carreira dos caras. Os caras estão, quando o cara sobe no palco, ele tá colocando tudo a jogo. Ele pode dali melhorar o salário dele, pode às vezes piorar, ele pode ser mais cobrado, ele pode tranquilizar os patrocinadores. Pode ser bem visto, mal visto. Pode ser bem visto, mal visto, então é pressão o tempo todo. Tem que lidar com comentários positivos e negativos. Exato. Tem que lidar com tudo. tem que ter uma maturidade mental, você faz terapia? Faço, agora a gente tá fazendo todo dia. No primeiro horário que acorda, a gente combinou de fazer, tanto pra partir de melhorar, mais de 7 minutos na preparação, quanto com lidar com a distância do meu filho, então a gente todo dia, 7 e 15 a gente faz. Caramba. Começa o dia fazendo terapia. Meu, faz muita diferença. Pra caralho. Mais investimento pra... É, exato, faz muita diferença, porque você não tem cabeça, não tem nada. Não é gasto, é investimento, não tem jeito, tem que fazer. Antigamente eu achava que era coisa de doido, mas... Dá uma palhinha pra galera de casa, então, ver como é que tá a pele aí. Ai, você perdeu a minha pele? Acho que a solução tá boa. Acho que tá, né? Aí tá. Natural. Eu não tô igual o Ribeiro, não. Cheio de... Ai. É isso. Ó, salivando esse moleque. Sai daí, doido. Galera, deixa seu comentário aí do que você quer ver no próximo vídeo da comparação do... do bu... do buf. Eu soltou uma bufa no final. Eu ia falar Bruno, aí eu pensei Bob... E é isso. A gente quer mostrar treino, dieta, toda a preparação, não vou fazer confronto dos caras, vou deixar os caras só confrontar no palco, né? É isso. É isso? Bora, macha. Bora. É isso, rapaziada, tamo junto. Meu dono. Tava bom, velho. Caralho, hein? Agora o meu dono vai ter que botar pro CT e trabalhar. Passou vontade. Só um spoiler, o Bruno teve que esconder todas as pastas de amendoim, senão o Braguina. E acabar... Caramba, o moleque é devorando tudo mesmo. O moleque é fodido mesmo. O moleque é devorando tudo mesmo.